Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos fazer o pós-jogo Edmonster City 2, Lidzu, quase que a bola punia, né, meus amigos? Quase que hoje é aquele velho ditado, quem não faz, leva, né? E também vamos falar de, vamos nermar o fim 1, Chelsea 3. Cara, o Chelsea fez 3 gols em uma partida. Com certeza amanhã vai ter uma notícia da NASA, ó, meteoro fulano passou tirando um fino do planeta Terra. Porque, o milagre aconteceu, mas vamos falar do Chelsea já já. Like, se inscreve no canal, dá aquela força aqui, quem quiser fortalecer, se torna membro do canal. Tem a opção pelo YouTube aí, seja membro, também tem a opção via Pix aí na descrição. Valores anuais, tá? Dá acesso ao grupo exclusivo lá no Telegram e também aos vídeos exclusivos, tá? O grupo hoje estava animado lá com o Chelsea, o City, os caras secando o City. Participe do grupo, se tornem membro, você me ajuda. Eu quero investir aqui em algumas coisas do canal, então você me ajuda também, belezinha? Posso contar com você? Vamos lá. Cara, eu vou começar pelo City, porque aqui tem menos coisas pra falar. Foi um jogo controlado, gente. Tirando o sufocozinho aí que o City levou no final do jogo, foi um jogo muito controlado do City. O problema é, apesar do 2x1, eu vou cravar aqui pra vocês duas coisas. O City ideal, na minha visão, eu acho que se consolidou. Por quê? Quem acompanha o canal desde lá atrás sabe que muito daquelas dificuldades do City no começo da temporada, alguns resultados esquisitos, o Arsenal que dispara, foi porque o City é um time... Sempre foi um time do controle de jogo, só que era um time muito passivo, às vezes. Era um time que eu falava aqui, se perdeu no personagem. Hoje não. Hoje o City é o time ideal, que ele consegue... Ele consegue manter a veia dele, que é do controle de jogo, e ser um time um pouco mais agressivo. É o City hoje. O City fez 2x0. Outra coisa, a segunda coisa, eu já acho, depois da vitória de hoje, que o título da Premier League tá 85-15 pro City. Se o Arsenal tropeçar amanhã, empate ou derrota pro Newcastle, o título acaba. O City é campeão. Vai ser muito difícil imaginar o City perdendo esse título. É o time que tá realmente... Tá vivendo o melhor momento, taticamente, de tensidade, na hora mais do que certa. E hoje, cara, hoje o City jogou bem. O problema foi que não conseguiu. O Hallad botou umas três bolas na trave, perdeu o gol feito. O Mahrez criou muita coisa, o Júlio Alvarez muito bem. Mas esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Kevin De Bruyne. Cara, ele fez 30 minutos insanos. Insanos. O De Bruyne hoje. O que ele jogou... Cara, muito dessa formação do Guardiola, o que tá na tela é muito mais com a bola. O Rico Luiz fecha por dentro. Cara, esse moleque também. Outro fenômeno, né? Cara, é um moleque que chega assim e já consegue desempenhar essa função tática. Que é esse quebrar pra dentro. Esse lateral invertido, como a gente chama. Muito bem. Também pontuar algumas rotações, né? Gundogan, Poupan no Rodrigo, Lichon de Poupado, né? E tudo mais. O Menardo Silva. Eu acho que deve vir o Menardo Silva aí de titular. Vamos ver contra o Real Madrid. Vamos ver. Enfim. Essa movimentação desses dois homens aqui da frente é o que tá fazendo o City encaixar. Por quê? Quem fez os dois gols do City? Gundogan. Qual é a coisa incomum dos dois gols? O Gundogan livre. Por que o Gundogan tá livre? A movimentação desses dois carinhas aqui, ó. O Foden e o Mahrez, eles abrem muito o campo. O primeiro gol é muito isso. O Mahrez puxando a marcação pra lá. Toca pra dentro. Pum. 1x0. O Manchester City. O Gundogan faz 1x0. E o segundo gol, que é a mesma coisa. Outro passo do Mahrez pro Gundogan. Mas é muito isso. Porque a marcação adversária, ela tá tão preocupada em marcar os pontos do City. Marcar a movimentação do De Bruyne e do Alvarez. Que quando chega na área, geralmente aqui no funil que te chama na área, o Gundogan tá livre. Porque o City empurra muito o aniversário e o Gundogan tá livre. Ele tá livre justamente pela movimentação desses dois aqui. Do Alvarez e do De Bruyne. E o De Bruyne, cara, ele é um cara que ele tem licença para executar. Quero falar pra lá ver, vai que o YouTube dá alguma coisinha e tem licença pra executar. Você vê que ele tem carta branca. A única responsabilidade tática dele é fechar na recomposição. Mas que a movimentação dele, velho, ele se movimenta por onde que é. Por onde que é. E outra coisa que muito pouco a gente fala do De Bruyne. Ele, ele sabe muito bem ler a marcação adversária. Parece que ele sempre tá procurando aquela brecha que a defesa adversária deixa. E o Hallett, né, muito mais encaixado. Saindo um pouco mais da área. Trabalhando um pouco mais com os companheiros. Recebendo e explodindo. O City fez 2x0 muito rápido. O City coloca o jogo no bolso. Controle, controle, controle. Aí vai, velho, você vê aqui, ó. O jogo de um time só. O City controla muito bem o jogo. Toca, poste, bola. O Leeds é um time mega vulnerável. Mega frágil. É um time que tá na fase terrível. Contratou agora o Allard Ice meio que no desespero. Então é um time vulnerável. Vulnerável. O City criava chance de fazer o terceiro, de fazer o quarto. Mas bola na trave do Hallett. Finalização ruim. Aí é aquela coisa. 2x0. Esses caras vão colocando o jogo no bolso. Aí no final do jogo tem o pênalti, né? Que o Foden tem. O Gudogan perde. O guardiola ficou tiltado com o Hallett, né? Porque era pro Hallett bater. Aí um minuto depois a bola puniu, né? A zaga do City vacilou. O Akanji deu uma vacilada ali. O Rodrigo pegou. O Rodrigo pegou e fez 2x1. E deu aquele... Fica aquele sentimento no ar, né? Que, uau, nossa, vamos... É jogo de Premier League e sempre é isso. Enfim, é o Manchester City ideal. Controle, agressivando, criando chances. 2x0. Hoje, cara, se fosse um placar justo, era pra ter sido uns 4x5x1 pro City. Criou pra isso. Entendeu? Criou pra isso. O City. 2x1. Agora aqui, ó. Você vê, ó. 4 pontos. Ó. Um empate amanhã. Do Arsenal. O Arsenal faz 79 pontos. Ou seja, de 4 jogos o City pode até perder 1. Não vai perder mais o título, velho. Não vai perder mais o título. Não vai. Uma derrota, então, aí que... É só entregar a taça. Uma derrota do Arsenal amanhã é só entregar a taça. Não tem muito pra onde correr, não. Rodou o elenco. Agora é Real Madrid no Bernabeu. Né? Agora é o Real Madrid no Bernabeu. O City ganha mais uma e vai caminhando a passos largos a vencer mais uma Premier League. Cara, vamos falar de Bonemouth e Chelsea e... Eu falei aí pra vocês que ia ganhar umas duazinhas aí. Ia ganhar umas duazinhas. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu já vi muito jogo ruim do Havertz. Mas hoje ele fez um esforço a mais pra jogar mal, hein? Meu, nossa, a partida do Havertz hoje foi constrangedora. Meu amigo... Eu fiquei assim, pasmo, com a partida do Havertz. Vamos lá. Cara, foi um bom jogo do Chelsea. Dá pra empolgar alguma coisa? Não dá, porque o time do Bonemouth também é bem fraquinho também. É um time que realmente se supera muito pela vontade. Eles batalham muito, né? Mas o gap, a diferença técnica dos jogadores do Chelsea pra diferença dos jogadores do Bonemouth é muito grande. Mas eu gostei da escalação do Lampa. Ele bota os dois pontas. Coloca o meio campo muito forte, né? De marcação e pegada. Gallegh, Enzo e Kanté. Mas eu achei que a culpa do gol foi do Enzo. E eu vou falar uma coisa do Enzo já, já. Bardiachir, Thiago Silva, Xalobar. E eu esperava... Esse jogo aqui eu esperava um jogo melhor do Tiro. Obviamente, o jogo do Chelsea, conforme o jogo foi andando, ficou muito pela direita com o Kanté e com o Maduike. A dobradinha deles dois lá tava funcionando muito bem. O Vina, cara, teve muitas dificuldades defensivas com essa dupla lá. Defensivas mesmo. Né? E... Começo do jogo, um cruzamento do Kanté. Gallegh faz uma zera de cabeça. Kanté, cara. O Kanté, ele é imoral. Imoral. Saudável, ele é imoral. E parece que ele realmente tá ficando saudável. Você vê que ainda existe um controle de minutos, né? 60 minutos. Já tirou ele com o jogo 1x1. Diz muito, né? Como deve estar sendo esse controle de minutos do Kanté. E o Gallegh fez 1x0. Cara, gostei da partida do Gallegh. O Gallegh hoje jogou bem. O problema do Gallegh... Eu tava falando lá no grupo dos membros. Quando ele aprender que o simples é bom, ele vai ser um... Um Premier League player. O problema é que ele corre demais. Ele dá muita pancada demais. Ele exagera demais. E tudo demais é veneno. Quando ele começar a simplificar as coisas, ele vai ser um Premier League player. Consolidado. Por isso que ele tem mercado. Por isso que eu acho que o Chelsea vai fazer uma grana com ele. E a venda dele é muito importante pro Chelsea por causa do fair play financeiro, né? Então, basicamente é isso aí. É... O meio campo do Chelsea dominando. O meio campo do Chelsea tava dominando o jogo. Até os 20 minutos, o meio campo do Chelsea dominava o jogo. Aí você via muito acionando... O Chelsea acionando as pontas, né? Principalmente via o Maduek. O Maduek fez uma ótima partida. Gente, eu quero evitar falar de parte tática com o Chelsea. Porque esse trabalho do Lampa, ele vai ser pegado, amassado e jogado do leixo. Independente se for Pochettino, Rubi Amorim, Nalgues, não interessa. Vai ser um recomeço. Então, eu não quero falar muito taticamente. Eu vou pensar mais o Chelsea hoje individualmente. Eu não quero falar de muita parte tática. Porque não vai ser esse trabalho que vai continuar, né? Não vai. Então, eu vou pegar pensando aqui individualmente. Maduek, muito bem. Mas finalização é algo que precisa melhorar. E tomada de decisão. Ele é jovem ainda. 21 anos. Vai aprender. Agora, no 1 contra 1, ele é embaçado. O Vinha, coitado... Né? O Vinha, coitado... Sofreu com ele hoje. O Vinha acabou fazendo gol. E o gol foi um vacilo do Enzo. O Enzo, ele sai pra dar um combate desnecessário. Ele abre um buraco no meio campo. O Thiago Silva vai pra cobrir a dele. Só que o mérito do Bunemalf foi o passe do Christy. Porque você vê. O Enzo sai pra dar um combate. Ficou um buraco. O Thiago Silva viu. Foi cobrir. O Christy acertou o passe. Tanto que o Vinha parte sozinho. Chuta. E faz 1x1. Por isso que os caras querem contratar um primeiro volante mais físico. Pra parear com o Enzo. Eu não sou muito fã do Enzo recuado. E uma coisa que vocês sabem. Que eu já bato desde que ele foi contratado. Eu não gosto muito do Enzo à frente da zaga. No Benfica não era assim. Por isso... E eu acho que o Chelsea sabe disso. Porque eles querem contratar esse meio campo mais físico. Mais de pegada. Enfim. Aí o Chelsea voltou a ter o controle do jogo. Atacava. Só que o Chelsea esbarra num problema. Finalização. Agressão. Criatividade. Aí, cara. A maior lição do Chelsea. O que eu vou falar pra vocês. A maior lição. Isso vocês podem levar pro banco do Chelsea. É um time que falta entrosamento. Novamente. Entrosamento. Agora a SMR. Entrosamento. Entrosamento. Cara, o tanto de passe que os caras tocam. Aí a bola passa reta. Que toca. A bola tá nas costas do cara. Toca. O cara não tá esperando. Porque é um time que não tá jogando junto. Todo jogo é uma escalação diferente. Todo jogo é um esquema tático diferente. Cada 10 jogos é um treinador diferente. Você vê que falta entrosamento. Esses caras precisam jogar mais tempo juntos. Esses últimos jogos da temporada vai servir pelo menos pra isso. Pra pelo menos os jogadores se conhecerem mais. Entrosar um pouco mais. Os jogadores que vão fazer parte do projeto, obviamente, do Chelsea daqui pra frente. Mas você vê que é um time desentrosado. Desentrosado. E o Chelsea esbarrava também muito nessa falta de criação. De criar jogadas. De agredir. Tanto que no segundo tempo. No segundo tempo. 20 minutos do segundo tempo. 75% de posse. Pro Chelsea. Uma finalização. Uma finalização. Aí o Chelsea. Teve aquele momento dele. Que ele meio que se frustra. Aí o Bunemalfi quase virou. Quase virou. Mas aí depois. Depois de uma falta. O Zayt bateu. O Bardi Achille fez 2x1. E uma ótima jogada do Stanley. O João Félix fez 3x1. E olha. Cuidado aí. Olhem para os céus. Que o meteoro tá caindo. O Chelsea fez 3 gols. Em um jogo. Obviamente. Dá pra empolgar. Dá pra empolgar. Não dá né mano. É o Bunemalfi. Mas cara. Pelo menos ganha. Tira esse fantasma aí. De rebaixamento. Né mano. Os caras realmente achavam que ia cair. Eu falei. Mano. Pelo menos umas duas aí. Vai ganhar. Vai ganhar. Entendeu? Vai ganhar. Eu acho que o Bunemalfi Forest. É uma boa chance pro Chelsea. Ganhar duas. E criar. Um mínimo de confiança. Porque você vê. Além de trozamento. É um time que também. Que falta. Confiança. A boa notícia do dia. Maduek. É um jogador. Pra pré-futuro. O Enzic. Sabe que ele vai render. Quando colocar um cara do lado dele. Foda. O Bardi Achille. Ótima contratação. Thiago Silva. Um monstro. Entendeu? O Havertz. Cara. Eu não vou nem comentar. Porque a partida do Havertz. Hoje foi simplesmente horrorosa. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.